Quase todo mundo já ouviu falar da marca Colgate. Nos Estados Unidos se pronuncia Colgate, mas eu vou falar Colgate porque é como ela é conhecida aqui no Brasil. O dono dessa empresa, Colgate, era o William Colgate. A tradução de William para o português é Guilherme. Então eu vou falar aqui no Guilherme Colgate. O Guilherme Colgate era um rapaz do interior, de uma família numerosa, e ele era o irmão mais velho. E naquela época a pobreza no interior dos Estados Unidos era muito grande. Quando ele completou 16 anos de idade, o pai dele falou, meu filho, é melhor você ir para a cidade grande, trabalhar, procurar um emprego e até mandar algum dinheiro aqui para a gente, para ajudar a sustentar os teus irmãos e a tua família. E Guilherme Colgate, com 16 anos apenas, pôs o pé na estrada em direção a Nova York. E ele, chorando pelo caminho, triste por se separar da sua família, ele encontrou um velho conhecido. Um senhor de idade, cristão, fiel a Deus. E este senhor, quando viu Guilherme Colgate chorando, disse, que foi Guilherme, por que você está chorando? Ele disse, é que eu vou embora de casa. E eu estou triste por me separar da minha família e ir para uma cidade estranha como Nova York, uma cidade tão grande. E este velho, então, disse ao Guilherme Colgate, vamos ajoelhar aqui na estrada e vamos orar a Deus. E este velho orou junto com Guilherme Colgate. E este velho teve uma revelação de Deus. Ele disse para o Guilherme Colgate, Guilherme, alguém será brevemente o principal fabricante de sabão em Nova York. Espero que seja você. Seja um homem prudente. Dê o seu coração a Cristo. De cada dólar que você ganhar, dê a parte que pertence a Deus. Seja um dizimista fiel. Faça um produto honesto. Não roube no peso. E sei que você se tornará muito rico. Guilherme Colgate, a princípio, deu risada. Não acreditou, porque tudo que ele tinha, cabia naquela trouxinha de roupa que ele estava levando às costas. Chegando em Nova York, ele começou a procurar emprego e não achava. Ele se lembrou dos conselhos da sua mãe, que também era cristã. Se lembrou daquele velho que orou com ele na estrada. Ele procurou uma igreja. Aceitou Jesus como salvador e se tornou membro daquela igreja. Mas não conseguia arrumar emprego. Então ele fez com Deus um voto. Ele disse, meu Deus, se eu arrumar um emprego, eu vou te dar o dízimo de tudo que eu ganhar. E Deus ouviu aquele voto de Guilherme Colgate. E veja como Deus trabalha. Ele arrumou um emprego justamente numa fábrica de sabão. Mas era uma fabriquinha pequena. O dono da empresa era um senhor de idade, que não tinha família. E quando viu Guilherme Colgate, um rapaz do interior, aquele jeitinho caipira dele, um moço simples, puro, pedindo emprego. Aquele velho deu emprego para o Guilherme Colgate na fábrica de sabão. E o Guilherme foi aprendendo o trabalho. E o velho foi vendo que o Guilherme Colgate era esforçado. Algum tempo depois, o dono da empresa de sabão disse para o Guilherme, você não quer ser meu sócio? E o Guilherme falou, eu gostaria, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma parte da tua fábrica de sabão. E o velho disse, não. Eu vou ser o sócio capitalista e você vai ser o sócio que trabalha. Porque eu já estou velho, já não tenho tanta saúde e você é jovem. Eu te dou sociedade. E o Guilherme Colgate, então, se tornou sócio da fábrica de sabão. E Deus foi abençoando o Guilherme Colgate, que dava o dízimo de tudo que ganhava. Alguns anos depois, aquele velho que era sócio do Guilherme Colgate na fábrica de sabão, ele morreu. Morreu de idade, morreu idoso. Guilherme Colgate, então, se tornou o único proprietário daquela fábrica de sabão. Ele mudou o nome da empresa, colocou o sobrenome dele, Colgate, refez todas as embalagens, começou a fazer um sabão puro, peso líquido e certo, um produto honesto, chamou o contador da empresa, o guarda-livros, e disse, abra aí uma conta para Deus. E de tudo que a Colgate ganhar, lança o dízimo neste livro. E o contador obedeceu. E em pouco tempo, o sabão que Guilherme Colgate fabricava, era o que tinha mais aceitação em toda a cidade de Nova Iorque, e rapidamente a marca se espalhou por todos os Estados Unidos, e depois também para Canadá, Europa, América do Sul. E Guilherme Colgate mandou muitos missionários e pregadores para o mundo inteiro, através do dízimo da Colgate. E Guilherme Colgate evangelizou uma grande parte do mundo, inclusive o Brasil, mandando missionários. Guilherme Colgate se tornou um homem muito rico. Ele dava o dízimo da Colgate, sustentou toda a sua família, seus irmãos se formaram, Guilherme Colgate se casou, os seus filhos se formaram, toda a sua família foi abençoada, e ele sempre entregou todo o lucro ao Senhor. Eu estou te contando esta história, porque o dizimista está no plano de Deus. O dizimista é aquele cristão fiel, que sabe que de tudo que ele ganha, a décima parte pertence a Deus. E ele com satisfação, entrega o dízimo ao Senhor. O dízimo para ele é sagrado, ele não mexe naquilo, porque ele sabe que o dízimo é santo ao Senhor, e o dizimista prospera. Faça teus planos com Deus. Seja um dizimista fiel. Se Guilherme Colgate não tivesse se tornado dizimista, você nunca teria ouvido falar dele. Ele não teria sido abençoado, nem prosperado, nem teria se tornado um homem rico. Mas quando ele fez o propósito com Deus, quando ele disse, Senhor, conte com a minha fidelidade, pode me abençoar, me ajudar, pode me incluir no teu plano, porque de tudo que a minha empresa ganhar, eu vou te dar o dízimo. E assim Guilherme Colgate prosperou, e se tornou um homem muito rico. E o mundo foi abençoado, pelos missionários que ele enviou, pelas ajudas financeiras que ele deu a missões. e ele se tornou uma benção nas mãos de Deus. Sua vida foi abençoada, sua família foi abençoada, tudo porque ele se lembrou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí que mandou a ver e aí Amém.